Essa fera que vem aqui, dos Estados Unidos para o Domingão, ele que tem mais músicas da Parada Americana, disco de ouro na Europa, a partir desse momento, Richard Max. Amém. 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 A nossa atração internacional, Richard Max, aqui com o Don Kirkpatrick, aqui no Domingão, e o nosso glorioso tradutor oficial do Domingão, o nosso Will Nunes, aqui para falar um pouquinho com o Richard. Um pergunta para ele é o seguinte, o que ele encontrou aqui no Brasil, se era aquilo que ele esperava, o que ele ouviu falar desse país maluco aqui? O que você encontrou aqui no Brasil? O que você estava esperando? Bem, você sabe, eu não vi... Oi. É a primeira viagem ao Brasil. E, infelizmente, quando performadores como eu estou aqui para trabalhar, não conseguimos ver muito dos lugares que nós vamos. Mas eu, em esta sala, nunca vi mais bonitas mulheres na minha vida. Viu tanta mulher bonita de uma vez só. Pelo jeito que eu estou vendo, ele tem uma aliança ali, ele é casado ou não? Are you married? Very, very much so, yes. A família vem junto ou não? Tem filho? A família vem junto com você, sua família? Não, eu estou aqui todo por mim. Você tem filhos? Você tem filhos? Você tem filhos? Você tem filhos? Sim, eu tenho três filhos. E você é compositor ainda? Ele também é assim. Não é na América, como no Brasil, que às vezes você tem apenas um tipo de música que toca no rádio? Ou você tem muitos tipos de música que toca todo o tempo? Tem muitas tendências, sabe? Tem muitas diferentes tipos de música, mas agora, o que é muito popular na América é mais o que se chama de música alternativa, que é mais grunge. Não o que eu faço. Ok. O que tem mais na América atualmente, tem vários tipos de música tocando, mas o que toca mais é tipo de música alternativa e grunge. E essa música que ele faz é uma música romântica, um relax. Esse tipo de música faz sucesso, seja no Brasil, seja na Europa. Esse tipo de música, ele sente que é uma música universal mesmo. Do you believe that this kind of music that you make kind of romantic music is just the kind of music that makes success all over the world? You know, romantic ballads are a very small part of what I do. I do, I've done a lot of ballads in my career, but I've done a lot of rock and roll songs as well. I think it's fun to do all different kinds of music. It's just that the, I think ballads, buddy, all artists tend to be the songs that are bigger hits all over the world, because everybody can relate to ballads. Ele faz baladas e essa coisa toda, e ele acha que esse tipo de música é o que faz mais sucesso atualmente no mundo inteiro. Maravilha. O que ele ouviu dizer do Brasil, lá fora, antes de vir pra cá? Ele ouviu dizer coisa boa ou coisa ruim? O que você ouviu do Brasil antes de vir aqui, coisas boas ou coisas ruins? Nada, mas coisas boas. Minha esposa estava aqui há alguns anos atrás, e ela amou. Ela disse, você vai realmente gostar do Brasil, e ela disse, be careful because there's lots of beautiful women. And she was right. A mulher dele teve aqui há dois anos atrás, e ela falou pra ele ter cuidado aqui com o Brasil por causa das mulheres bonitas. Então, pras mulheres bonitas no Brasil, mais Richard Marques aqui no Domingão. Obrigado, Will Nunes. Mas! Por isso, vamos lá! Eu ia deixar a palmação! E a palmação! Covid-19! A palmação! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL